Meu querido eleitor, quem fala aqui é o César Maluco, ex-jogador de futebol. Queria pedir a você, a maioria dos atletas, que nós temos uma amiga candidata a deputada federal. É a Mara, 45-17. Nela eu acredito. Dá uma forcinha e vamos parabenizar a Mara quando estiver em Brasília. Deus abençoe. Vamos votar que essa não tem conversa fiada. Ela faz pelo ser humano. Mara, felicidade. César Maluco está contando com a sua vitória.